O que você está fazendo aí? Como se existisse outra coisa pra fazer. Estamos contemplando a vida. Que vida? Só tem uma parede aí? Isso aí está atrapalhando. Lá vem outro. Ora, isso é só uma sombra. Vocês deveriam admirar o dono dela. Você que está enganado. A vida está ali. Puxa, eles acreditam mesmo que o mundo todo está naquela parede. Ei, o que é isso? Você não pode fazer isso. Sai da frente. Tenho novidades pra você. Não querem apreciar a vida? Aqui tem uma de verdade. Eu. Seu engraçadinho. Vamos dar um jeito em você. Calminha, amigos. Só estava brincando. Volte aqui. Podem ficar sossegados. Já estou indo. Ah, esse clarão está nos chegando. Ah, isso é um castigo. Não devíamos ter parado de contemplar a vida. Isso aí já. Ih, então vocês não estão acostumados com a luz. Vamos, amigos. Abram os olhos. Devagar. E aproveitem para ver tudo que existe aqui fora. Ei, ele está falando a verdade. Existe vida aqui fora. É tão mais bonito. Poxa, obrigado, moço. Se não fosse você, passaríamos a vida somente olhando para as sombras. Nós vamos indo. Temos tanto o que fazer. Isto é olhar. Adeus, moço. Adeus, moço. Tempão que perderam olhando para essas simples projeções. Bravo, lindo. Ei, o que vocês estão fazendo? Que pergunta mais boba. Como se existisse outra coisa para fazer. Estamos contemplando o fantástico show da vida.